Segurança no Trabalho. Episódio de hoje, Soterramento. Uma obra é como um time de futebol. Todo mundo precisa jogar no mesmo ritmo, senão... Caboclo, essa foi por pouco. Que loucura, hein, Zéaço? Tá tudo bem aí? Acidentes podem acontecer com qualquer um. Por isso é importante se manter sempre atento. Mais alguma coisa, Zéaço? Tem que participar do treinamento, cumprir as normas de segurança da empresa e tomar muito cuidado. Fique atento aos procedimentos operacionais e cuidados preventivos a serem tomados para a execução dessa atividade. EPIs. São os equipamentos de proteção individual. O que é? É o capacete de segurança, botina de borracha, os óculos de segurança e também as luvas de raspa. EPCs. São os equipamentos de proteção coletiva. Isso é o isolamento através de obstáculo para a área restrita, escada e escoramento também. Além das sinalizações, que são as placas, rapaz. Placa de segurança, placa de regulamentação e advertência. E agora, Zéaço, que está por dentro das regras, chamou o responsável técnico para checar o local? Confirmado. Realizou consulta à análise preliminar de risco para a execução da atividade e checou o que vai precisar? Confirmado. Tem conhecimento dos procedimentos operacionais? Confirmado. Recebeu treinamento para executar a atividade? Confirmado. Está usando todos os equipamentos de segurança? Confirmado. Colocou e travou as escoras? Confirmado. Com a tensão redobrada? Confirmado. E o futebolzinho no fim de semana? Ha, ha, ha! Ou se está confirmado? Lembre-se, é proibido o trânsito de veículos e máquinas nas áreas de escavação, pois há risco de desmoronamento. É proibido o acesso de pessoas não autorizadas às áreas de escavação. Os taludes com altura superior a 1,25 metros devem ter estabilidade garantida. Com um ambiente de trabalho seguro e com qualidade de vida, só é possível se trabalharmos juntos. Tanto trabalhadores, que devem ficar atentos às normas de segurança, quanto empresários, que devem oferecer todo o equipamento e treinamento necessários. Quando você toma os cuidados para preservar a sua vida, também está ajudando a evitar acidentes, formando uma corrente de cuidados. Entre nela e faça a sua parte. Sua família, seus colegas, sua empresa e todos que se preocupam com o seu bem-estar agradecem. Se inscreva no nosso canal, saúde! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.